Boa noite, adiante, com mais uma aventura. Esperar o veículo passar. E ali tem mais uma casa que está no super abandono. Está bem complicado o abandono desta casa. Vamos ver se tem uma trilha por aqui. Uma casa em meio ao mato. Confesso que ouvi barulhos ali, batendo na paredes. Olha como está esta casa. Deu assombrança. Quase que caí, puro se pôr. Opa! Com licença, Tchê. Meu! Quanto mato! O motoqueiro, há pouco, me falou desta casa aqui. E aí eu encontrei. Mais de Horta, uns 5 quilômetros atrás. Me falou que ele morou aqui também. Há uns 14 anos atrás. E não tem nem como fazer a volta à Horta da Horta. Tudo. Toda tomada pelo mato. Opa! Caraca, aqui tem. Aqui no fundo tem uma área. De noite, aqui deve ser assustador. Ali também dizia que um paiozinho, um galpão, caiu. Acabou caindo. Olha os platanos aí. Não se encontra mais aquele limão. Está difícil. Aqui tem um porãozinho. Mas está tomado pelo mato. Aí. A vegetação aí tomou conta. Cruz. Quanto mato. Tanto aí. Isso. Isso vale a pena, galera, vocês assistirem o canal do Morsiguinho. Porque aqui você vê a mais pura realidade. O que tem, tem. O que não tem, não tem. É porque não tem mesmo. Mas bate. Vamos ver aqui. Tem que cuidar que pode ter a beira por aí. Aqui tem um forno. A maioria dessas casas antigas tem esses fornos aí. E aqui é o visão. Olha debaixo da casa também, então. Vamos esperar, uai. Ih, aqui está feia a coisa. Meu Deus. Aqui, isso aqui é uma cisterna. Eu tenho até medo de chegar aí perto, ó. Caraca, mano. Que fundura que tem. Pelo menos, acho que uns seis metros tem ali. De paredão. E ó, está arrebentado isso aí. Não vai passar um... Uma pessoa não consegue passar ali. Mas depois eu vou colocar alguma coisa aí por cima. Mas bota perigo nisso. De noite, isso aí é... É um perigo. Caraca, como é que foram fazer cisterna aqui? Aqui dentro, eles puxavam a água por esse cano aqui, ó. Então, deve ter uma fonte ali. Caraca, mas é um... É um perigo isso aí. Opa! Com licença, estou chegando. Com mais uma aventura. No canal do morceguinho, aqui pelo jeito tem o fogão, a lenha. Ainda restam umas roupas aí. Ó, pelo piso que tem aqui. Então, tinha um fogão a lenha. Mas o cano da fumaça, então, que saía por onde? Aqui, talvez. Aqui, ó. Achei! Era ali, então. Tem que dar onde pisa aí, porque está complicado. Essa janela está... Uma pendenga, olha. Olha a altura que tem. Tem que dar uns 6 metros até lá embaixo, onde tem o porão. Quanta coisa e troço aliada aí. E aí? E... Os vivos bons e os... Os trapos ficam tudo aí. Até os cobertores, que as cobertores eram aquelas antiguas ainda. Hoje nem se usa mais, esse tipo aí. E aqui já... Parte já foi arrancada, talvez pelo vento. Opa! Pop, 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 pop. A porta fecha. Por isso eu digo, cada... Cada aventura... É um sistema diferente. É uma novidade, assim. Caramba, aqui está caindo. Está apodrecendo tudo. Olha isso aí. Um perigo ali. E tem umas manchas de bananeira. Uns pés de bananeira aí. Um perigo ali. É isto. Vamos ver esta porta aqui. É o mesmo, mas dá acesso para o outro lado. Mais roupa aí. É isso aí, então. Muita pergunça. Então, seria isto aí, a parte de dentro. A menos aqui não vi aranha. Vou ver se dá para dar um chego no porãozinho lá embaixo. Tem uns pés de berga mateira. Não sei. Dá para cruzar aqui com pés de na cega. Ali, olha. Abaixa aqui. Melhor abaixa aqui. Quem conhece o abaixa aqui. Caramba. Aqui é um tipo de flores. Também. E até plantaim. Esse aqui. É bacana. Super show. Está difícil. encararar essa parte aqui. A parte onde é que está o porão. Espinho bem maluado. Espinho de laranjeira. Ela vai uma espinhada. Aqui é um pé de árvore de ameixeira. Então, está aqui o porão. Caraca, mas é alto o baracão aí. E as rodas antigas. Lá é um ventilador de arroz. Tanto aqui, olha. A parte debaixo da casa. Olha isso aí. Mas logo também está indo para o belo léu. Que está ruim de passar por aqui. Mas isso aí, então. Você que entrou nas imagens deste canal pela primeira vez. Se inscreva rapidamente no canal. Para não perder as aventuras. As que estão já gravadas. E as que estou postando no dia a dia. E não mais. Tudo de bom, galera. Vou estarei numa próxima ocasião. Valeu. Até mais.